Eu dou seguimento aos trabalhos com a intervenção do Sr. Dr. Jorge Silva, da Empresa de Revisões Oficiais de Contas. Jorge Silva, Vítor Neto, Fernandes e Associados, que irá desenvolver o tema Contabilidade Analítica, um instrumento de transparência. Tenho som? Tenho. Bom dia a todos. Então, quando me pediram, entre aspas, para vir fazer uma exposição sobre o trabalho que estamos a desenvolver na Câmara, o primeiro, o título, a primeira ideia de título foi esta, um instrumento de transparência. Na verdade é, através da Contabilidade Analítica. Pronto, e agora, não vamos entrar aqui no domínio dos conceitos. Custos é custos, portanto, na era industrial começou por ser custos, passou para a analítica porque passou a ter em consideração os custos e proveitos, e depois passou para a gestão porque recolheu dados internos, combinação de dados externos, visando o controle de gestão, e portanto, muitas vezes, utiliza-se distintamente Contabilidade de Custos, Contabilidade Analítica, Contabilidade de Gestão, que não sendo propriamente a mesma coisa, são coisas muito parecidas. E, na verdade, o primeiro título que me ocorreu foi precisamente este, um instrumento de transparência, porque permite verificar a quem analisa uma demonstração de resultados por atividades, devidamente desenvolvida ou apoiada em quadros desenvolvidos, permite saber em que é, aonde, em quem, em que a Câmara gastou o dinheiro. E é uma faca de dois gumes, porque o político, escusa dizer, eu gastei 20% na educação, olha para a demonstração de resultados por atividades, e está lá 1%, não é verdade. Portanto, com esta demonstração de resultados, com esta contabilidade, as pessoas vão ter que pensar bem, analisar bem antes de falarem, porque isto é, na verdade, uma faca de dois gumes. Não pretendo dar-vos uma palestra sobre contabilidade analítica, não, pretendemos apenas dizer-vos o que é que fizemos aqui, o que é que já fizemos e o que é que ainda nos falta fazer. E, antes de mais, dizer-vos que isto não é um trabalho só da área contabilística, é um trabalho de uma área multidisciplinar. Nós, sem os homens da informática, não fazemos nada. Muitas vezes também não podemos fazer aquilo que queremos, porque temos limitações a nível do próprio software. Portanto, tem de haver aqui um conjunto de cedências para que levemos as coisas a bom porto. Vamos lá ver agora se eu consigo manobrar isto, não. Porque... Ora bem, o objetivo da contabilidade, muito simples, qualquer dela, é fornecer informação útil para a tomada de decisões. Este é o objetivo primeiro da contabilidade, seja a contabilidade de custos, seja a contabilidade financeira, seja o que for, é a obtenção de... Obtenção e, para todos os seus utentes, de informação útil para a tomada de decisão. Passo para o processo de tomada de decisões, porque acho que é importante relembrarmos este processo de tomada de decisões quando pretendemos implementar o que quer que seja, nomeadamente a contabilidade analítica. Fixação de objetivos. O que é que nós pretendemos? Informação útil para a gestão e para o controle de gestão da entidade. Temos de definir e analisar o que temos, o presente, onde é que nós estamos. Nesta altura, apesar de só termos patrimonial, os armazéns, o inventário permanente, já está a funcionar como deve ser. Temos controle permanente de estoques, temos os estoques devidamente catalogados ou referenciados. Quando há saídas, as saídas estão a ser direcionadas para algum centro de custos, ainda que global. Portanto, temos de ver o que é que temos para obter a informação necessária e para que depois possamos analisar várias soluções alternativas ao curso de gestação. E aqui, quando chegamos a este ponto, eu tenho de pensar como é que eu vou fazer isto, como é que vou organizar. Porque eu tenho de planear, eu tenho de organizar, eu tenho de recrutar, eu tenho de decidir e tenho de controlar acima de tudo. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar um plano de contas? Vou utilizar a digrafia? Ou vou utilizar os sacos? Centros de custos, onde despejam a informação toda por funções. Mas o centro de custos em si depois permite-me uma repartição secundária de vários custos? Portanto, eu vou ter que tomar decisões, vou ter que avaliar as alternativas que tenho, terem que escolher as alternativas ou a solução que eu acho mais adequada. No caso da Câmara, optámos pela digrafia, optámos pela classe 9, optámos por um plano de contas devidamente estruturado, que é a base de tudo na casa e é a base de todas, de ligação de todas as aplicações que depois funcionam e que descarregam na contabilidade analítica. Implantamos a decisão tomada e começámos a implementar, portanto, a Câmara começou oficialmente com analítica a partir de 1 de janeiro de 2007 e, obviamente, que começou. Eu costumo dizer que nós devemos sempre começar pelo princípio. E onde é que fica o princípio? Nem que o princípio fique no fim, o que é preciso é começar. E nós começámos pelo fim. Na vez de começarmos pelo princípio, o princípio foi o fim. Construímos a casa pelo telhado. Começámos a construir a casa com o plano de contas. Errado? Talvez não. Desde que o telhado não caia, haja algo a segurá-lo, nós vamos-lhe metendo os alicerces. E os pilares? Até construímos o edifício. Construímos o edifício é o contrário, mas o que interessa é que o edifício lá esteja, com toda a segurança, e que nos vá permitindo andar. Então começámos pelo plano de contas. Plano de contas, implementação, e já que estamos a trabalhar com classe nova, nós temos de ter a certeza que todos os custos e proveitos, agora nos termos da nova normalização, contabilística internacional, gastos e rendimentos, são imputados na classe nova. Isso é fundamental. Pronto, e foi isso que nós começámos a fazer. Obtenção da informação para a gestão. Onde é que só tem informação para a gestão? Através do regime da contabilidade para as autarquias, a POCAL, tem classificação funcional, orçamental, patrimonial e de custos, como sabem, e através de elementos não financeiros. Estes elementos não financeiros, como bom ver, são importantes porque no sistema de contabilidade de gestão que pretendemos implementar, não é só contabilidade de custos, é a contabilidade analítica e tem um sistema de indicadores para a própria gestão da Câmara. E, portanto, daí eu já falarei num conceito mais abrangente, que é de contabilidade de gestão. A contabilidade de gestão é uma parte do sistema de contabilismo da entidade, é, conforme disse, um instrumento fundamental para a obtenção, para obter a informação necessária à tomada de decisões, e é um instrumento de controle da implementação da decisão de tomada. Contabilidade patrimonial versus contabilidade gestão. Contabilidade patrimonial, na ótica empresarial chama-se contabilidade geral ou financeira, a que é que atende? Atende à natureza dos gastos e dos rendimentos. São os consumos, são os fornecimentos de serviços externos, são os impostos, são os gastos com o pessoal, são as depreciações, amortizações e reintegrações, são as provisões, são os gastos financeiros, são os gastos extraordinários, são as vendas, são as prestações de serviços, são os proveitos suplementares, são os subsídios, isso tudo. Portanto, contabilidade patrimonial ou financeira atende à natureza do gasto ao rendimento. Contabilidade gestão, atende ao destino, atividade onde é sacrificado o recurso obtido o rendimento. Aqui não me interessa o custo com o pessoal, interessa-me o que é que este pessoal esteve a fazer. E vamos ver que parece difícil, mas depois com o andar não é tão difícil assim. Está ali a doutora Maria a olhar para mim, está a olhar para mim e está a dizer, está a enfiar uma grande galga a esta malta. Mas vão ver que isto, se começarem isto não é difícil, já vamos ver. Então, é claro que há objetivos que pretendemos atingir com a implementação da contabilidade gestão. Clarificar a aplicação de recursos públicos numa perspetiva de economia, menor gosto, eficiência, melhor resultado, eficácia, melhor processo, possibilitando um controle de gestão sobre aspetos da atividade gestão eficaz, aquela que permite atingir os objetivos previstos numa atividade. Estão eficientes, permite transformar recursos em produtos ou serviços da forma mais protegida, mais produtiva, ao menor custo. Aspetos de economia, permite conhecer a relação dos custos com os recursos empregados e com os orçamentados, escolhendo recursos adequados em quantidade, em quantidade, ao mais baixo custo. Um segundo objetivo é a determinação dos rendimentos e custos correspondentes às atividades externas e externas da autarquia, incluindo a determinação dos custos subjacentes à fixação das taxas e preços de bens e serviços. No nosso sistema de indicadores está lá. Custo metro cúbico de água produzido, custo metro cúbico de água comprado a terceiros, custo metro cúbico de influente tratado, no caso do saneamento, e muitos outros. Um outro objetivo é facilitar a elaboração e controle dos orçamentos, obviamente contendo informação histórica sobre onde é que gastei o meu dinheiro, ainda por cima por funções ou por atividades. Eu não gosto muito da palavra função, gosto mais de atividades, mas permite-me que os orçamentos sejam mais facilmente elaborados. Apoiar a adoção de decisões sobre a produção de bens ou serviços com o conhecimento detalhado dos gastos e rendimentos. Permite também a valorização de certos elementos do balanço, a nível de existências, a nível de imobilizado. Permite apoiar também a adoção de decisões sobre a produção de bens ou serviços com o conhecimento detalhado dos gastos e rendimentos. Permite ir a valorização, isto é, duplicação. Permite uma análise sobre a afetação racional dos recursos da entidade mediante a adequada justificação das suas necessidades. E a obtenção de informação que permita a criação de um sistema de indicadores destinados a avaliar a gestão e as atividades desenvolvidas pela autarquia. Isto é o fecho do circuito e permite a melhoria do sistema de controle interno da entidade. Estrutura do sistema de contabilidade de gestão que implementamos. Plano de contas da contabilidade analítica. Contas refletidas. As contas refletidas são o espelho das contas de razão da contabilidade patrimonial. Permite-me, através da impressão do balancete só destas contas refletidas, eu ter a certeza que todos os gastos e rendimentos foram devidamente transpostos para a contabilidade analítica. Priorização de gastos e reclassificação funcional. É nesta conta que registramos, por dou a décimos, gastos que têm uma concentração num determinado período do ano. As férias de subsídio de férias, as amortizações que normalmente só são contabilizadas no final do ano, os seguros que não aparecem todos os meses, então nós priorizamos, dou a décimos, e então imputamos aos centros respectivos de custos, aos centros respectivos, debitando o centro respectivo acreditando desta conta, e quando aparece o gasto real, então nós vamos debitar esta conta e acreditar a conta repetida respectiva. Depois, na 93, existências, controle de estoque, embora ao nível da Câmara de Águeda não façamos controle de estoques ao nível desta conta, 93 faz-se ao nível da classe 3 da contabilidade patrimonial. 94, centros de custos auxiliares de estrutura e das atividades, e aqui aparece a oficina de mecânica, aparece a carpintaria, aparece a serrilharia, aparece o parque de máquinas e viaturas, aparecem os gastos com o pessoal volante, aparece tudo e mais alguma coisa, todas as atividades da Câmara e centros de custos auxiliares e de estrutura estão aqui nesta conta. Na 95 está aqui saneamento, abastecimento e distribuição de águas, embora depois, de forma, num lançamento, ela acabe por ser transposta para a 94. Porquê é que está aqui separada? Porque o saneamento e a água, portanto, a atividade de saneamento e abastecimento de água, já só de si, já por si é uma grande empresa. Então, como nós temos limitações, muitas vezes, ao nível do software, temos limitações, muitas vezes, ao nível do software, em termos de dígitos para contas, então temos necessidade, tivemos necessidade, neste caso, de fazer desdobramentos do próprio plano para determinarmos os custos, por exemplo, nas águas, os custos por sistema de abastecimento e no circuito do sistema de abastecimento, desde a captação à estação elevatória até à rede de abastecimento e, por exemplo, ao nível do saneamento, determinar custos por bacias de drenagem e desde a recolha até ao tratamento final. Depois, na 96, diferenças de imitação e devo dizer-vos que, neste ano, quando olhei para a demonstração de resultados por atividades, até fiquei satisfeito, porque verifiquei que os gastos não imputados nem foram tantos como eu estava à espera. Houve cerca de 20% de gastos não imputados. E houve cerca de 20% de gastos não imputados porque, primeiro, no mês de janeiro não tivemos tempo de fazer imputação nenhuma. No início do mês de fevereiro, o pessoal, todo o pessoal que tinha intervenções externas e todas as viaturas que estavam a ser utilizadas em intervenções externas, preenchiam à mão, vejam bem, à mão, se isso já se usa, diariamente o que é que tinham andado a fazer e, depois, isso era objeto de classificação, de acordo com o plano, era tratado no meu escritório, numa folha de cálculo, arranjavam-se percentagens de distribuição e, depois, esses custos indiretos, esses gastos indiretos, ao fim e ao cabo, numa segunda repartição, foram, ao longo de 10 meses, debitados aos respectivos destinos. É claro que, depois, em novembro e daí para a frente, já vos vou dizer o que é que foi feito. Temos, na 97, rendimentos das atividades, portanto, nós preocupamos-nos com os custos, mas também com o rendimento respectivo das atividades e, na conta 98, é uma conta que centraliza, quer os gastos, quer os rendimentos das atividades e que nos permite obter uma demonstração de resultados por atividades. Um outro aspecto importante em toda esta estrutura do sistema de contabilidade de gestão é o controle das intervenções externas e das máquinas e viaturas, que fizemos à mão desde o dia 1 de fevereiro, com bastante trabalho, e que, é claro que, conforme vos disse, este trabalho é um trabalho de colaboração, de colaboração do pessoal da Câmara, de colaboração com os homens da informática, de colaboração connosco, todos, é uma equipa que está a trabalhar, e, portanto, não havia ainda, a nível informático, as ligações entre as várias aplicações do software não estavam feitas, tiveram de ser feitas, tiveram de ser adaptadas àquilo que nós pretendíamos, isso demorou o seu tempo, até porque havia mais coisas a fazer também dentro da própria entidade, a própria Câmara, e, portanto, a partir de novembro, todas as intervenções externas. E o objetivo é este, assim que um funcionário se levanta da cadeira para ir trabalhar para o outro lado, é uma intervenção externa. externa ao seu posto de trabalho, porque se ele está numa secção e for trabalhar para outra, então o custo daquele período em que ele não está na sua secção, não pode ser, tem de ser retirado dali, para ser metido no outro lado. E, máquinas e viaturas, também já estão a ser controladas todas aquelas máquinas e viaturas que andam nos trabalhos externos, mas o objetivo é que o Sr. Presidente não está cá presente, quando quiser sair, antes, registou a intervenção para que também se saiba em que é que os gastos com a sua viatura estão a ser efetuados e, eventualmente, possam ser imutados não a gastos com a Presidência, com o Governo Municipal, mas até a outros centros de custos. E vão ver, eu paro aqui, quase também já falta pouco, olhem, então vejam bem, a nível dos estoques, sempre que há saída do armazém, não há problema nenhum, se sai do armazém, evita o destino respectivo. Também não há problema nenhum, porque no aprovisionamento, as coisas, quando são encomendadas, já se sabe para onde é que elas vão e é imediatamente carregado o código do destino ou vai para, ou é um serviço adquirido a terceiros e vai para a 6.2 ou para a 4.4, se for se tratado de um imobilizado em curso, ou para a 42, imobilizado corpóreo, ou se vai para o armazém, vai para o armazém. Sai do armazém, onde é que vai do armazém? Vai para a conservação e reparação biária da freguesia da Agda. Tudo bem, vamos evitar a conservação e reparação biária da freguesia da Agda. No que toca aos fornecimentos e serviços externos, todos eles à partida também passam pelo aprovisionamento, são comprando bens e serviços, só que não com a natureza de existências. Quando compramos já sabemos para onde é que vai e as coisas são feitas automaticamente. Ao nível do pessoal temos duas reparições. Temos uma reparição primária em que cada funcionário está adestrito a um determinado centro ou destino de gasto e, no entanto, depois, muitas vezes há gastos, por exemplo, com o pessoal da limpeza, o pessoal da jardinagem, o pessoal do calceteiro, o pessoal que anda na conservação e reparação biária que ainda vão sofrer uma segunda repartição em função daquilo que andaram a fazer, porque, ao nível dos jardins, pode ser interessante e achámos interessante conhecerem o que é que se gasta em jardins em cada freguesia e o que é que se gasta em grandes áreas de jardinagem ao nível da cidade. Portanto, temos necessidade disso. Depois, ao nível, por exemplo, dos, portanto, o pessoal já falámos, ao nível das amortizações também não é difícil. Tivemos um trabalho significativo que foi afetar cada bem do ativo imobilizado da entidade, da Câmara, ele a um centro de custo, porque ele, se existe, tem uma função útil dentro da organização. Se tem uma função útil dentro da organização, então vamos afetá-lo a um centro de custo e, portanto, ao calcular as amortizações, as amortizações vão cair naqueles centros de custo. Os rendimentos, depois, também, todos os rendimentos, todas as contas de rendimento estão catalogadas e vão descarregarem na contabilidade analítica, também, os rendimentos ao respectivo centro de rendimentos. quanto à estrutura básica do sistema de indicadores para a gestão, há alguns fatores chave para a avaliação destes indicadores e foram concebidos tendo em atenção critérios ou de modo a poderem transmitir informação sobre aspectos ligados à economia e inputs, melhor preço, qualidade e quantidade adequada dos recursos humanos e físicos, então aqui alguns exemplos, aspectos ligados à eficácia, a eficácia, como sabem, tem a ver com o grau de cumprimento dos objetivos previamente estabelecidos, com a eficiência e processos, tem a ver com o nível de aproveitamento dos recursos em função da produção de bens e serviços e com níveis ou com aspectos ligados à excelência. Excelência, neste caso, traduz-se na avaliação do nível da qualidade do serviço. Pode ser uma avaliação de qualidade objetiva, que é medível, por exemplo, o tempo de atendimento ou resposta do serviço, recursos à disposição do público, ou então uma qualidade manifestada pelos utentes, pelos cidadãos, através do volume de queixas e reclamações, se é elevada é mau, através da avaliação dos cidadãos, nomeadamente, informações obtidas por inquérito. E além daqueles indicadores relacionados com as atividades, ainda temos indicadores de gestão financeira, económica e orçamental. onde é que nós estamos, o que é que já fizemos, conhecemos o conhecimento preliminar da estrutura e funcionamento da entidade, está feito. Elaboração e implementação dos planos de contas, estão feitos já, foi a primeira coisa. Recuperámos todos os lançamentos desde 1 de 1 de 2007, isto é, fomos aos gastos e arrendimentos classe 6 e 7, depois lá a meter a classificação respectiva à posterior. Controle das afetações de bens e serviços às diversas atividades com detalhe de acordo com o plano desenvolvido, compras de bens e serviços, está feito. Controle e imputação da mão de obra às diversas funções, atividades desenvolvidas, está feito, agora, de forma informatizada. Embora, é claro, tenhamos aqui muito ainda para aperfeiçoar. Implementação do planeamento e execução e controle dos custos em intervenções externas, a aplicação entrou em funcionamento no dia 1 de novembro de 2008, está ali em 2008, mas é 2007. Fase de implementação do planeamento, utilização e controle de custos de máquinas e viaturas, está em funcionamento em parte, sai a custos teóricos, sai a custos teóricos, conta da viatura é acreditada a custo teórico e é adivitada a custo real. Portanto, vai-nos permitir, de certo modo, ir ajustando o custo teórico imputado às atividades. Controlo da afetação e utilização de imobilizadas às atividades, terminámos em 2007, porquê? Porque a integração dos serviços de água e saneamento foi feita ao longo do ano de 2007. E, portanto, à medida que essa integração contabilística foi feita e, quando concluída, então tivemos todos os elementos necessários para calcular de forma definitiva as depreciações do imobilizado e fazer as imputações respectivas. Elaboração do sistema de indicadores de gestão da entidade. Há uma proposta já feita para a aprovação. E o que falta? Ainda falta muita coisa. Não falta só isto, ou melhor, falta isto, mas isto é muito importante. Melhoria de controle de imputação dos custos às atividades. Nós temos de correr centro a centro, analisá-lo e ver em que é que podemos melhorar. Melhoria de controle de reparações de custos das secções centros auxiliares. A mesma coisa. Afinar e acompanhar o funcionamento do sistema de informação. Porque não é só pô-lo em marcha, é preciso ampará-lo durante algum tempo, senão ele desvia-se da rota. Estão a perceberem? Fornecer elementos fiáveis ao Governo Municipal a partir de janeiro de 2008. Esta contabilidade de gestão ou a contabilidade analítica não devem andarem atrasadas há mais de 60 dias. Porque, digo-vos uma coisa, informação só é útil se for fornecida atempadamente. Informação fornecida fora de tempo, a utilidade dela já é reduzida. Agradecimentos ao Executivo Municipal pela atitude de transparência na gestão, aos colaboradores e parceiros também na implementação pelo desempenho, pelo empenho que têm demonstrado na aplicação deste tema. Eu agora, queria só mostrar-vos aqui mais uma coisa e pedi aqui a ajuda para... Os senhores disseram-me que me punham aqui uma coisa, mas afinal não dá a ganada. Vocês desculpem. Ora, cá está ela. Eu fui a primeira intervenção que tive numa Câmara. Não sou revisor oficial de Câmara nenhuma. Não concorri a Câmara nenhuma para a revisão oficial de contas. Motivo. Já tenho muito trabalho na área privada. Este aqui foi quase como uma obrigação democraticamente imposta e não pude recusá-la. Olha, esta... Pronto, é uma demonstração de resultados por atividades que tem aqui as atividades ou funções, tem os gastos, tem os rendimentos... Não é distante. Isto foge. Tem os gastos, os rendimentos e tem o resultado. Há aqui algumas coisas que até dão resultado positivo. É verdade. Só uma. Onde é que depois aparecem resultados positivos da instituição? Anda cá, onde é que estás? Isto... Isto é... É demasiada tecnologia para a minha... Aparecem aqui em baixo, nomeadamente nas transferências de subsídios correntes obtidos. Aqui é que vem o lucro da instituição. Ora bem, já agora... Eu só vou fechar... Eu vou já terminar a intervenção. Está bem? Desculpem lá. Indicadores estão... Onde é que isto vai parar? Parou? Parou? Parou aonde? Parou aqui. Pronto. Estão a ver, olha... Só tem para já 1.600, 1.700 linhas. Indicadores de eficácia, em que está presente a eficácia, eficiência, economia e excelência. E estão aqui, por exemplo, exemplos de indicadores relacionados com a situação e atividade financeira. De endividamento, de transferências da administração pública, de solvência, de liquidez, de imobilizado, de resultado económico, de incobráveis, rigidez económica, gasto municipal por habitante, custo laboral por empregado municipal, índice de desempenho e PIB por habitante. Portanto, é só para vocês terem uma ideia e penso que deve desembocar aqui. O plano de análise para a apresentação está estruturado mais ou menos desta maneira. O que está amarelo são centros de custo que são objeto de segunda repartição de custos, porque a carpintaria, a serrelharia, a secção de mecânica e lavagem, o parque de máquinas e viaturas. têm uma repartição primária, mas depois isto trabalhou para alguém e se trabalhou para alguém há necessidade de saber também para que é que eles trabalharam. Cai o custo, salta o custo para o outro lado. Depois, olhem, gastos com o edifício dos espaços de conselho. Ando ver quanto é que custa o edifício dos vossos espaços de conselho. Vão ter uma agradável surpresa. Está lá, conservação e reparação, energia, aqui é tudo. A educação está aqui. Depois, no meio ambiente temos cantoneiros de limpeza, gastos com cantoneiros de limpeza, imputações de gastos com cantoneiros de limpeza. Depois, mais centros de custo. É claro que isto está desenvolvido depois. está aqui juntas de freguesia. Juntas de freguesia, normalmente a gente sabe os subsídios que lhe dá. Mas aquelas contribuições em espécie, normalmente não são contabilizadas, vão passar a ser contabilizadas. Se tem homem e máquina, vai ser imputada a junta de freguesia, quando for cedida a junta de freguesia, vai ser imputada um determinado custo, um determinado de homem e de máquina. E depois, no saneamento e abastimento de águas. Está aqui, por exemplo, por sistemas e por bacias de drenagem. E depois, a 97 proveitos das atividades e resultados analíticos. Custo das atividades e custo não afeto das atividades e rendimentos das atividades. E pronto, eu peço-vos desculpa, demorei 5 minutos mais e digo-vos uma coisa, avancem porque vale a pena, é um trabalho interessante. Obrigado. Obrigado.